Bem, e antes do grande combate, já estamos aqui com o Murilo Ninja, mudando o card, mas está aí pronto para esse grande combate, né Murilo? Um prazer muito grande da gente, programa Estilado de Cal, mais uma vez, está aí junto com vocês, mostrando esse grande combate. Hoje os brasileiros aqui no Brasil mostrando esse combate para o mundo todo, né? É um grande prazer estar aqui e treinei muito forte no Curitiba, está tendo acompanhado meu irmão, né, com a luta do irmão Juliotto. E tenho certeza que eu vou dar um grande espetáculo aí, vou dar tudo de mim nessa luta aí. Espero ter uma grande vitória, ainda mais que no Brasil, né? Teu irmão veio também? Veio, meu irmão está aí já e vamos tudo lá. E a galera toda esperando, porque mudou, né, o card mudou assim, quase que no último minuto, mudou, mas você já está bem treinado para qualquer tipo de combate, né? Já conhecia já o teu oponente? Então, eu conheci ele através do prédio, eu lutava antigamente no prédio, no Japão, né, 2001, 2002, ele lutava também lá, então daí eu conhecia o prédio lá, mas não estou acompanhando mais ele e estava treinando, meio de leve ainda, mas estava treinando, mas estou preparado para fazer essa luta, com certeza. Agora, como é que você vê agora brasileiro contra brasileiro, uma coisa assim, quase que inédita no UFC, né? Mas acho que tem que ser isso mesmo, daqui a pouco os brasileiros já estão dominando, né? É que nem eu falo, eu acho que onde tudo começou foi no Brasil, né, e os melhores lutadores estão no Brasil, né? Então, é triste você ver, os brasileiros têm que mandar fora do país para conseguir se manter, para sobreviver, e tinha que ser valorizado no Brasil aqui, né? Mas faz parte, né? A vida é assim, né? Mas eu acho que a luta entre o meu irmão e o Lhoto vai ser uma grande luta, eu sempre falo muito bem do meu irmão, né? O meu irmão, acho que no peso dele, acho que ninguém ganha dele, ele é muito talentoso, muito bom mesmo, O Lhoto é um cara de respeito, né? Um cara que está em vir e tudo, mas tenho certeza que o meu irmão vai ganhar essa luta. É isso aí, você, continue aí que vamos estar torcendo aí para o Murilo, dando aquele apoio lá, e daqui a pouquinho o Maracanãzinho lotado para assistir esse grande combate. Murilo, continue ligado com a gente. Valeu, obrigado, Murilo. Valeu, abraço.